Se joga bem! Olá, Nerdaia da Mardita, aqui é Rodney Buquemi, quadrinista e desenhista. Estou aqui nas suntuosas instalações da Casa dos Quadrinhos Unidade 2. E eu vim aqui para falar sobre Fahrenheit. Fahrenheit, que é uma campanha que está no Catarse, catarse.me barra Fahrenheit Quadrinhos, apoia lá. E eu estou aqui mostrando um dos originais que vão ser entregues como recompensa para quem apoiar a campanha lá. Esse original e esse aqui. Esses dois originais foram publicados no jornal Estado de Minas, em 2001. Com arte deste que vos fala, lápis deste aqui que vos fala e arte final do meu querido amigo Júlio Ferreira. Essa história acontece uma pequena bagunça com relação a um helicóptero. Esse helicóptero fez parte da minha infância e inclusive da infância do nosso cameraman, beijo, que é o Aiga de Fogo. E eu usei esse helicóptero para poder trabalhar a referência, uma referência melhor, né? Porque na época a gente não tinha o Google, né? Então, eu usei o helicóptero, a miniatura, para poder trabalhar bem os ângulos e o posicionamento do helicóptero. Por quê? Porque esse helicóptero cai dentro do Diamond Mall. E aqui está a página que foi publicada no jornal Estado de Minas, no caderno... Deixa eu ver qual é o nome do caderno. Caderno de Mais, HQ. Essa página, ela foi publicada numa data histórica também. Foi no dia 11 de setembro de 2001, que aconteceu uma pequena tragédia nos Estados Unidos. E essa página saiu com um pequeno defeito aqui na lateral e na parte de baixo. Nós temos aqui o original dela. Aqui, ó. Onde que nesse espaço aqui, ó, a gente encaixaria o helicóptero. Ele foi desenhado à parte, numa proporção um pouco maior, para não se perder os detalhes. Por isso que a gente colocou ele à parte, para não perder o detalhe da aeronave. Então, ele entra dentro do hall central do Diamond Mall, onde fica a praça de alimentação. Devo informar que nenhum transeunte e ninguém sofreu nenhum tipo de ferimento. Estão todos bem. Muito obrigado. Só o helicóptero que morreu, junto com o Maverick do Tony Brasa. Está aqui o Maverick do Tony Brasa, que morreu também. Infelizmente, nós tivemos essas duas perdas muito tristes para o quadril nacional. Nessa página, nessa sequência, tem um personagem que eu criei para o Fahrenheit, que é o Deyan, que é um astro marcial, né, um perito em artes marciais, que ele senta o couro em todo o mundo do Fahrenheit. Principalmente no Bruce Pass. Essa aqui é a página logo em seguida. Nós temos também o original, que eu vou mostrar aqui para vocês. O Deyan, ele é um vilão, né, está dando para ver, logicamente, né. Um vilãozinho. Está aí, ó, o original da página, com o nosso helicóptero já falecido. E o vilão, ele está com a mala de diamantes. Eu não lembro qual que era a temática. Pô, foi em 2001, me ajuda aí, né, gente. Tem só 17 anos isso aí. Eu não se lembro-se o que aconteceu para que o helicóptero caísse. Mas o que aconteceu, o que fez o helicóptero cair foi um tiro que o Tony Braza deu errado, né. Ele disparou e não mirou direito, né. Ele acertou o piloto do helicóptero ao invés de acertar o vilão. E com isso fez com que o helicóptero caísse dentro do Diamond Mall. Né. É bem nostálgico olhar essas páginas porque o Fahrenheit, eu tenho um carinho muito especial com o Fahrenheit porque foi uma escola para mim, né. Desde as tirinhas do jornal até o lançamento da minissérie em três edições. Foi uma escola muito bacana porque eu aprendi muito a trabalhar com prazos. Aprendi a trabalhar com referências fotográficas, com referências, né, não em 3D, né, que a gente não tinha o Google na época. É, com tantas referências igual a gente tem hoje. Então foi legal trabalhar com isso aqui. Na verdade esse helicóptero aqui, ó, é a segunda, é a minha segunda aquisição. Porque o primeiro ele também morreu. Caiu uma prateleira em cima dele e virou uma pizza. E esse helicóptero aqui, quem deu foi um fã do MDM, podcast que eu participo. Desculpa, eu não lembro seu nome, cara, mas tamo junto. Agradeço demais o presente, tá guardadinho lá na estante, ó, tá até limpinho, bem conservado. Só os mísseis que caíram. É, então, trabalhar com o Fahrenheit foi uma escola aí que me fez, é, ter mais vontade de continuar trabalhando com quadrinhos depois que tudo acabou, né. E voltar a ver o Fahrenheit, voltar a ver essas páginas que eu fiz em 2001. E eu vejo quão ruim eu era. E continuo ruim. É, é interessante porque eu aprendo mais com isso aqui, com o passado, né. É, ver também a questão de usar as referências fotográficas. Poxa, aqui tem um Diamond Mall que a gente nem sabia como é que ia desenhar, né. Tem também aqui uma perspectiva aérea do Diamond Mall que a gente não fazia a menor ideia. Se não fosse o nosso amigo Caio Ziller, que tinha um conhecido que trabalhava não sei aonde, que tinha uma foto, uma tomada aérea do Diamond, e aí a gente pegou, não devolveu. É, emprestado, e não devolveu. É, e o Caio também se viu como referência pra um vilão. E esse vilão, quem não leu na época, vai ler no encadernado que a gente vai lançar, uma campanha no Catarse, catarse.me barra Fahrenheit quadrinhos. Apoia lá, galera, e esses originais estarão nas mãos de vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado. Voltem sempre e... Vida louca e próspera. Vida louca e próspera.